Amanhã, dia 24 de setembro, nós temos a reunião das famílias que usam os serviços do CRAS e todos aqueles que querem participar, por ser o município de pequeno porte, todos podem estar participando. É interessante essa reunião, porque a gente tem o fortalecimento de vínculo, que são os adolescentes e as crianças que participam, e também nós temos os programas de transferência de renda, que é o Bolsa Família, o BPC, todos estes são públicos prioritários que deveriam estar participando das reuniões. Inclusive, a gente tem hoje 700 e poucas famílias recebendo o Bolsa Família. Ou seja, nós não temos nem 10% disso aqui dentro, dessas famílias que frequentam a reunião. E essa reunião, que acontece geralmente toda a última terça-feira do mês, ela é importante para a gente pontuar algumas datas, alguns serviços, programas, projetos, e nessa terça-feira a gente tem um projeto que é da Fundação André e Lúcia Maggi, que a assistente social vai estar aqui para explanar sobre o assunto. É interessante, porque vai para a faixa etária de 13 a 29 anos, tem prêmios, e para eles fazerem um vídeo quase igual àquele evento que teve da promotoria, que teve premiação, esse também é a mesma coisa. Ele vai fazer um vídeo de três minutos, com uma ação que traz benefício para o coletivo, e quem for selecionado ou contemplado vai executar em 2020. Na verdade, esta convocação, além das pessoas que fazem parte dos programas sociais, é aberta a toda e qualquer pessoa para participar dessa reunião de amanhã. Sim, todos podem participar, toda a população de Itiquira, seja da zona rural ou urbana, deve participar, que é um encontro interessante, onde a gente tem a oportunidade das famílias conhecer os serviços, e a gente, enquanto técnico, também falar da nossa oferta e das demandas, pontuar algumas coisas que a gente vê no decorrer do mês. dia 21 de novembro foi o dia nacional da luta das pessoas com deficiência. Então, é interessante a gente pontuar o que têm conseguido as pessoas com deficiência, as legislações, o que o município tem, o que fazer. Então, quem é a pessoa com deficiência hoje, apesar de que a gente tem um número maior com relação à visão? Hoje, são mais de 23 milhões no Brasil de pessoas que têm algum tipo de deficiência ou limitação. Então, esse tema vai interessante, mas todos podem participar, qualquer pessoa, seja usuário ou não dos nossos serviços, são convidados a participar. Amanhã, aqui no CRAS, às 18h30. Os jovens e adolescentes, é interessante para entender como é esse projeto. E eu deixei alguns convites nas escolas, para os professores passarem para os alunos, e os pais que tiverem curiosidade, podem estar vindo aqui para entender como é esse projeto da Fundação André Maggi. Se a gente entende, a pergunta que eu vou fazer agora é com respeito ao interesse que tem tido por parte das pessoas que fazem parte desses benefícios, por exemplo, que oferece o CRAS, como todos os programas sociais. Como é que é? Falou em cerca de mais de 700 famílias, 700 pessoas que têm, recebem os benefícios. A frequência deles, como é que é feita? Comparecem ou não? Infelizmente, não. Os beneficiários, eles comparecem quando tem algum bloqueio, alguma advertência, alguma suspensão, tanto da transferência de renda do Bolsa Família, quanto do BPC. O BPC tem uma chamada que vai acontecer a nível federal, que são todos que devem estar inseridos no Cadastro Único, que é o cadastro que eles chamam do Bolsa Família, quando, na realidade, o Bolsa Família é um, dois serviços dentro do Cadastro Único. Tem muitas famílias pagando tarifa altíssima de energia, que têm perfil para tarifa mínima. Inclusive, uma senhora que acabou de sair daqui, ela tem perfil, ela é aposentada, mas sobrevive com mais pessoas na casa. Então, a renda per capita é perfil para tarifa mínima e ela não participa das nossas reuniões. O convite é feito para todos participarem. Trago umas dúvidas. Como que funciona a Bolsa Família? A gente já fez alguma gravação sobre o que é o Bolsa Família, o que tem lá dentro, quem são os beneficiários, quem pode concorrer, só que ele só vem quando isso atinge ele de alguma forma. O Bolsa Família, na realidade, é um programa de transferência de renda que não são todos que têm acesso. E, muitas das vezes, as pessoas têm dúvida. Por que a família X recebe tanto e eu não recebo? Ele é proporcional à renda per capita. Tem famílias que estão na extrema pobreza, que aí o benefício sobe um valor percentual maior. E tem a família que não está na situação de extrema pobreza. Graças a Deus, o município de Itiquira não tem muita situação de extrema pobreza. Tem alguns momentos de desemprego, mas não cai naquela situação de extrema pobreza. Temos também o cadastro único para as famílias que querem contribuir com o INSS com tarifas de 5%. Aí precisa vir aqui para a gente explicar como que acontece. Tem também dentro do programa de transferência de renda do Bolsa Família a questão do ID jovem, que é a passagem para quem tem até 29 anos, gratuita para estudantes, jovens. A gente tem tanta coisa dentro do programa que as famílias, por não conhecer, por não ter curiosidade de vir aqui explorar, perguntar, meu perfil é X, o que eu tenho dentro do Bolsa Família? Bem, Jornalda, a nossa preocupação é com respeito à falta de presença das pessoas beneficiadas nos programas. E a gente acompanha, inclusive, a nível nacional, pode haver bloqueios dos benefícios diante dessa reforma da Previdência. As pessoas têm interesse em saber as coisas, comparecem para ver, pode alguém aqui já perder o benefício, porque não vem buscar informação? É, na realidade, não necessariamente com relação à reforma, porque com relação à reforma, a questão nossa aqui, o BPC, ele não sofre nenhum tipo de mudança. Mas o que está acontecendo é o pente fino que o governo está passando com relação aos benefícios do BPC. Porque o benefício do BPC é para pessoa com deficiência e pessoa idosa. Pessoa com deficiência, ela tem um prazo para cadastrar, está inserida lá no cadastro único, atualizado, e, senão, vai ser suspenso, bloqueado automaticamente. Ah, não vai reverter? Podem reverter. Vem, faz o cadastro único, tem aí 10 dias úteis para o sistema regularizar. Idoso também. Idoso, ah, eu estou aposentado, nunca mais, é só ir lá dar prova de vida no banco. Não. O governo criou também essa linha que vai cruzar a informação. Porque o governo quer o quê? Que todos os sistemas falam a mesma língua. Ou seja, o cadastro único tem que estar idêntico à NSS. Então, não estão falando a mesma língua. Estão inseridos no cadastro único, mas não aparecem no NSS. Então, o que essas famílias... Onde elas estão? Por que não vêm? Sabe que é condição. A condição do benefício é atualização no cadastro único a cada dois anos, prova de vida todo ano no seu banco, onde recebe. Geralmente, aqui a gente tem o Bradesco, que não é um banco, ele é um correspondente. Então, tem que dar prova de vida na sua origem, seja Rondonobis, Coxim, Altaraguaia, em algum lugar que você deu entrada. Então, o que a gente pede às famílias? Deu prova de vida? Ou, eles falam, renovar senha e prova de vida? Tenha certeza que você deu prova de vida. Mas, venha aqui no CRAS, se tiver dúvida que recebe benefício ou aposentadoria, o que eu recebo? Se não tem desse terceiro, é benefício. Tem alguns que estão com aposentadoria por invalidade, também por invalidez, que também devem procurar, porque estão passando pente fino também na questão de aposentadoria por invalidez. Por quê? Muitos não têm cadastro atualizado. Deu prova de vida, mas não tem cadastro desatualizado. Talvez morou aqui em Tiquira, já está em outro estado. Então, assim, benefício, aposentadoria, tem que ser atualizado, tanto no banco onde você recebe, quanto no cadastro único, é interessante também. Então, as famílias hoje, que recebem até três salários mínimos, podem ter seu cadastro único atualizado em dia, que só tem benefícios. E esses benefícios, tenham dúvida? Vem aqui até o CRAS, que é a gestora, nós técnicos também estamos aqui para passar essa informação. Que um dos princípios da assistência social é a divulgação dos serviços. Então, nós estamos aqui para divulgar, para tirar essa dúvida. Se a gente não consegue responder, a gente manda e-mails para os órgãos que são competentes para responder toda essa demanda. Então, assim, não fique com dúvida. Ah, eu não sei por que eu não recebo isso. Não fique na dúvida, vem até o CRAS, vamos sentar, vamos ver onde está o problema. Tem uma coisa que, assim, é complicado e a maioria que dá entrada via, de outra forma que não seja pelo CRAS, não deixa claro que, se hoje ele está solteiro, ele deu entrada na aposentadoria ou no benefício. Vamos supor, benefício. Amanhã ele casa com a pessoa que recebe a aposentadoria, ele é beneficiário do BPC, ele casou com um que recebe a aposentadoria, vai suspender o benefício. Isso, talvez, onde ele deu entrada, em outro órgão, instituição ou com um advogado, talvez ele não deixa claro isso para ele. Olha, caso você venha, por quê? A renda do BPC para a concessão e permanência é um quarto do salário mínimo. Então, se você casou com alguém que é aposentado, assegurado, aposentou, você vai perder o benefício. Então, a gente tem muita complicação com relação à cônjuge dentro do benefício BPC. Ou, agora, pode dois BPC idoso? Pode. Você casou com um que é BPC idoso e você também é BPC idoso. Ah, Joana, eu dei entrada em BPC por deficiência, mas cheguei no 65. Converte o seu BPC 87, que é o de deficiente, para 88, que é idoso, e você pode ter um cônjuge com benefício também, 88, que é idoso. Aí, sim, tranquilo, na mesma residência, tranquilo. Agora, não pode ter na mesma casa, a gente tem famílias aqui que têm idoso e deficiente na casa. Não pode. Só pode ter um idoso e um deficiente quando passar de cinco pessoas na casa. Então, é difícil. Aí vai ter que escolher o benefício para o idoso ou para a pessoa com deficiência. Então, é complicado. A gente sabe que a despesa é muita. Pode judicializar? Deve. Porque, se você comprovar que os gastos não suprem, a sua receita não cobre as suas despesas, o juiz pode entender e autorizar o BPC. Então, judicialmente, pode. Mas, sem ser judicialmente, a gente não consegue. Então, você dá entrada, nega e judicializa. E aí você comprova a sua despesa, que ela é bem superior à sua receita, e aí você consegue ter na justiça esse benefício BPC de volta. Resumindo, se comparecerem aqui, periodicamente, como deve comparecer aqui no CRAS, para ter essas informações, evita toda essa dor de cabeça e também o risco de perder o benefício. É, às vezes, muitos confiam muito em outro profissional. Por exemplo, assim, ah, meu advogado, a gente abordou várias vezes uma família, falou, olha, você vai perder o BPC, porque você está nessa situação. Não, meu advogado falou que eu não vou perder. Falei, não, tudo bem, a senhora acredita em quem você acha que convém, mas estamos alertando que vai suspender o benefício. E, de fato, foi suspendido. Então, aí, o caso dela vai ter que entrar na justiça, porque tem um BPC idoso junto com o BPC deficiente. Então, a gente tem, assim, acreditar no profissional que está aqui também. Nós temos um diálogo direto com o INSS, que são com as assistentes sociais do INSS. Então, aquilo que eu tenho dúvida, que eu não sei, eu pergunto para as assistentes que estão lá dentro do INSS e ela responde, assim, rapidinho para nós e nós damos essa satisfação para o usuário. Então, assim, não preciso saber tudo de Previdência. A gente tem um contato com a Previdência que esclarece. Então, acho que aqui é um meio de graça, em tempo preciso para dar as informações. Então, a população precisa sair do seu local e vir até aqui. E outra coisa, participe das reuniões, porque é muito interessante, incentiva os adolescentes, as crianças, porque, se hoje nós temos quase 90 crianças aqui dentro, entre crianças e adolescentes, e os pais não compareçam, você não está dando um suporte, um apoio, que é o ideal para os seus filhos. Então, assim, a criança e o adolescente estão aqui dentro, os pais também têm que vir nas reuniões para entender. Às vezes, a gente tem teatro que eles apresentam, alguma apresentação que incentiva ele a se posicionar diante de algum tema trabalhado. A gente tem teatro, tem dança, tem música. Então, assim, todo evento a gente tem as crianças para apresentar para os pais, né? O orgulho dos pais estar vendo a criança ali se envolvendo com esse tema. É muito interessante. Obrigada. Obrigada.